Vou só abrir a fila de recompensa Vamos lá, hoje eu espero não ter nenhum problema com áudio Porque não mexi em nada Vamos ver Então a gente é desembarcado aqui na última parte em Norsk Pra que a gente pudesse começar a atacar o Império E Sleve aqui incluso, né A gente já tem cidade aqui do Sleve aqui, nessa região Mas eu prometi que ia ajudar meu companheiro aqui E eu preciso também de um posto pra cuidar das minhas tropas aqui A gente vai vir até aqui Que é o UFO que aparentemente você tem que causar Então você, amiguinho Você vai vir até aqui Vai vir até aqui, tá morto? Vai vir até aqui, tá morto? Vai vir a dança de um de pobaia aqui atrás Vamos ver se ele morre é esse Aqui a gente tinha sido cercado pelo Gorot e o Cruel, né Não tá tão difícil de bater nele com o tanto que a gente consiga pegar essa galera aqui de projeto primeiro Eu consegui fazer isso, ótimo, é o que a gente vai fazer Porque se eu for esperar ele atacar defensivamente, eu vou só ficar tomando a atenção de besta aqui Ok, Pestigures, aqui tem vídeo de uma guarda bem atrás deles daqui A gente vai usar isso daí Você vem pra cá, vocês vão vir pela esquerda Vamos deixar assim Não sei se sou mais rápido, vamos vir pra esquerda aqui também Pode deixar atacando com os Pestigures, aqui vocês também tem vídeo de vanguarda Pestigures, aqui vocês também tem vídeo de vanguarda, aqui vocês também tem vídeo de vanguarda Partiu para mudar os inimigos Talithan, me abençoe A punha de neve para aquecer Talithan, me abençoe Talithan, me abençoe Põe-a-vanguarda Filtros pechem A partilha vai resgatar Gatando, abençoe Talithan, me abençoe Chaves, o que você queira A galera tem que brigar de boa Estou jogando isso aqui O que é isso que eu quero dizer? O que é isso que eu quero dizer? Keredo! Keredo a goalie! Na verdade. Vamos soltar... Isso, os solteadores... Só para o Spasper E aí, não tem nada mais Ops Torgon Move Flague Orca Rockman Flaguezord Flaguezord Ready Rot Agile Filious brothers feeder Flamezord A new place Flamezord Bispo O estas Vê! Vê! Spreading ruination! For destruction! Vê! For the cause of the game! Visit destruction! Acam, Shai! Vê! Quê! Ready final plan! With nash the earth father's might! Chosen of Nurgle! Ficou muito bom! Precisamos recordar os seus brevetes! E as realitas! Gloriosa mutilação! Não sonhei em pegar zero na grunge pode ser real, hein?! A duvidei no começo mas acho que se eu estou esperando! Infecções! Morreres do Nagel! Nós amamos os jovens! Por seu maldito Senhor! Pestilante moradores! Dominação ou morte! Nós somos malos! Annihilate eles! Destrua eles! Nós amamos! O peixe já está eliminado! Espero fugir com certeza! Se ele é herói pode matar! Faltou muito pouco para matar esse carinha aqui! E aqui também achei que foi todo mundo já! Sobrou gente! Pega aqui! Os Pestiguros também é uma unidade que estou gostando bastante de usar! Uma unidade que faz sentido para a Nurgle! Ela é extremamente rápida e forte! Ela é o intermediário perfeito entre o Salteador e o Guerreiro do Caos! Ok! Vamos pegar aqui! Reposição! Ah! Eu coloquei um mod que arruma! Aparentemente tem um bug nessa parte aqui da pós-batalha! Está limitado a qualquer... Qualquer batalha que você luta! Está limitado a você ganhar 27 Infecções! O que é muito estranho! Aí eu coloquei um mod que arruma esse bug! E agora a gente pode pegar no máximo... 777 em uma batalha aí! Dependendo da quantidade de tropas que a gente matar! Então isso aqui vai ajudar muito agora! Porque está faltando infecção toda hora por um motivo! Ele está bugado o negócio! É... Inclusive eu acho que vou pegar agora! O verdadeiro prefeito! Senhor de Nergal! Eu acho que vou deixar ele lamber as feridas lá em Zarnagros! Ekwazak! O campeão de descanso! Pestelante! Vamos matar o Salteador mesmo! Nós trazemos sua dor! Qualquer força que eles tiveram é nossa! Eu acredito que o pai está de... Mão da arena! Agora estamos com... Um cavaleiro pudrigo aqui! A pele da pudrigidão! Líder... Do... Putrid... Hum... O que mais que eu roubo fácil? Cavaleiro... Nossa, que estranho colocar na mesma parada... Salteador e... Canhão dos Infernos! Vamos botar os sapos... Nós estamos puros e vivemos! Inclusive eu vou pegar mais um desse aqui... Que bom! Especialmente! Hum... Matar militar... É, você tem um dragão sapo, né? Acho que pode ser bem! Força monstruosa... Brutamontes de puro músculo... São sustentados por um ódio profundo... E conseguem esmargar homens... Sem qualquer esforço... Força da arma mais 6%... Entrega o corpo mais 6%... Para unidades não demoníacas monstruosas... E... Férias de guerra... O macruz já saiu para tocar terror... O macruz já saiu para tocar terror... Cara, acho que não... Minha renda não está... A coisa mais alta do mundo... Favorito... Vamos atacar os inimigos... Mais vida... Mas vai ficar de quietinho... Agora descansando... Porque a gente conseguiu... Próximo turno atacar eles... O rei do 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 rei... O que eu preciso agora... É só de um slot... Porque é... Vou até tirar essa daqui de zambajin... Tempo essa turno... Vou pegar 400... Aí vou construir... Para liberar os grandes impuros... Essa daqui... Vai liberar o grande impuro... O moedor de almas... E... O sapo... O sapo de gargão... Tá precisando liberar umas elite... Já vai... Tem 43... Tá... Vamos ver se o... Vai morder a isca aqui... Ei Matheus... Boa noite... Iniciar com a cidade destruída... Sem renda... Pior que faz sentido... Tá reconstruindo zero a parada... Ué... Acampamento do Sol... Essa região de Norsk... É montanha? Essa região de Norsk... É montanha? Ué... E aí tio... Boa noite... Uma vez que meu host... Te derrubar... Eu posso... Sample... A sua pele... O meu jogo tava dando umas engasgadas... Na última live... Eu voltei para verificar os arquivos... Tinha 170 arquivos errados... Do jogo... Agora até a parada de danas engasgadas que tava dando... Tava triste... Parando de buscar mano... Tava com... Tava com... Tava com... Tava com que eu encaixar... Dessarependa... Seguimos com o pleno... Precisava pegar aqui só um lugar para... Montar uma jovem... LEGO prating... Resulta das práticas! Se eu vi desse mais bonito... Seria um sistema abdais? Então, mano... Não sei... Tô meio dito sentindo isso... É que tipo... Eu tô jogando no alto... Néstyle... Qualidade alta alta... e... Não ficava assim antes... Ficava toda pixelada as paradas... Eu espero que eles tenham melhorado isso. Champion of Decay! Eguazok! Demora um bocado, mas enfim... Soul-taker of Nerden! Se eu recrutar você, você vai ter menos jeito que esses caras aqui. Você pode trocar isso daqui. Mais mãos para o campo de batalha! Mas pode deixar. Parece que tem uns nomes de cidade aí, né? Vale da desgraça não é muito bom, não vou trocar isso. Pode ser esse daqui. Ântrico da Pestilência. O que é isso? É uma guarda sozinha chata. Principalmente por que as torres infinitas. A gente vai dar um jeito. Podia até resolver aqui. Preciso segurar um turno. Não dá para fazer nenhuma torre com um turno. É melhor tocar direto mesmo e abraço. A derrota você já tem, então você tem que conquistar a vitória. A derrota certa que você vai ter já. O Senhor bravo... Serre para o Senhor bravo... Serre para o Senhor bravo, António. Servi o Senhor bravo. Mortar, filho! Deixe-me ser morto! Não sei o que é isso! E aí Vamos com essa divisão aí É essa parte que tá bem tranquilo Vamos lá Para fazer o Vigilizar e ele vai machucar isso aqui Eu acho que ele tá fazendo o pior Pra que eles vão pegar fogo Ah Chaos, lord of them Trust And silence All of them Olha lá, mosquinha, esse é ótimo pra derrubar de não, tá demorando Não A derrubada é uma morte E aí Chaos, lord Justus Olha a comissão que tá me recebendo Um preencheio Um preencheio para a plaga, lord Move Of course Os caras ficam pro real ainda bem aí Comandante Comandante Of the fowl Witness the earth farther Fly Bearer Spread Guide Dwar Boca! Vem! Nergol! Morreros de Nergol! Vem! Estranhos, caos! Caos, lord de Nergol! Pela morte! O infeliz e a morte! Brate e o fubel! A trono necessita! Putre-fei-lhe A new place A great decay There The Taliban Look I Know The Taliban The Taliban Go ThePM The Death of Death The Plague and Fear The Lord Ready Come on Vou cair... só precisa criar esse portão aqui Tem esse cara aqui agora Falta palmeira aqui O mundo vai cair... Vou voltar para cá agora porque ele já caiu Acho que tem esse cara aqui primeiro Tomei, 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 Tomei Tomei, Tomei Tomei, Tomei Tomei, Tomei Tomei, Tomei Trabalho do mundo A glória não pode cair... Trabalho Descarga Reis Cão Talidan, obedece Não se sentem mal! Sons para Nergis! Eu vou pegar sua cabeça! Chaos, Lord! Pronto para desfile! Nergis! Eu acho que esse bicho foi um drama que não está relacionado com o filme Vamos lhe dar um help Vamos atacar vocês também Nós não somos os inimigos Não! 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 Desespero! 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 Morreros de Marvel Desespero! 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 Eu não entendo nem o motor que eu vou pegando aqui direito Eu estou esperando eles Eu não estou rushando para não Eu não estou rushando para não Eu não estava rushando Mas eu estou indo para o norte Não estou rushando né Pelo menos que eu estou indo para o norte Eu sei que o caminho não é isso que ele faz Mas é o caminho que eu consegui fazer Esse exercício está mais fazendo o caminho de Tamborcando que o próprio Tamborcando O que é isso? Rua! E os deus? Não é dano? Mas não tem nada não, mas não... Quebradão! Tadakinis! Little! Tadakinis! E os deus! A ribeira, tadakka! E os deus! E os deus que quirkão o que acontece! Lord of Nerdy! Trolls de descanso! Chaos Lord! Trolls de descanso! Trolls de descanso! Trolls de descanso! Senhor dos Negros! Eu vou bombar um negócio para construir Fiz duas construções muito importantes Vamos plantar ele Raza do Arcan, Atenramento Vida Onde? Tem 17 mil para gastar ainda Valeu muito a pena investir nos Arnagrund Tá ai, eu vou jogar sem todo o meu dinheiro Epidemius, vamos ser amiguinho Vamos ser amiguinho ai que Talvez você até confidere comigo depois Falta! Talvez Não esclarece O mod cavaleiro de bode deve estar funcionando Que eu coloquei na goletaria máxima Foi um dos ultimos que eu coloquei Porque tem um mod só da cavaleiro de bode Ao invés de ser aquele lá que coloque a zona de lança Deu certo Nada pessoal, são apenas negócios O mod cavaleiro de bode O mod cavaleiro de bode O mod cavaleiro de bode A coroa do Nemez A coroa do Nemez rindo de cada Asrag A coroa do Nemez foi descoberta e agora o trepato antigo repouso por uma nova teta Puta cara, tá com a coroa de Nagashi e a coroa do Nemez Imagina a cena Uma em cada orelha assim Cada chifre da... Nossa, não sei Uma pro dragão dele, outra pra ele Ai 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 O Poder Malévolo da coroa possui seu novo mestre As Raga Aniquilador de Chocalhosos Ternaca É, coroa em cima da coroa Ahn, aqui eu tava colocando pra você Ahn, aqui eu tava colocando pra você Aqui, vamos colocar defesa corpo a corpo Ahn... This is a land of withering death Fúria ritualistica O Sword Legend do Norte não tem a elegância da magia élfica Mas graças ao furioso poder demoníaco que eles invocam São tão fortes quanto Ataque defesa corpo a corpo mais 5 Pére rija Pode ser que seja quase constante em estado de regeneração Que torna sua pele tão dura e penetrável Até para as garras e lâminas mais afiadas Armadura mais 15 Defesa corpo a corpo mais 5 E aí Viu se tá no lugar errado? Tá não, pô E aqui Nada? Não tinha nada Eu sou Heraldo 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 Ainda não sobe Heraldo Mas não sobe O Marco de Zarnagund é level 5 Eu vou mandar uma doença no próximo turno Eu queria juntar um pouco mais de defecção para mandar uma que se espalha com frequência para ir para todas as províncias O Marco de Zarnagund 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 Uma questão de fé Embora sua conquista brutal seja realizada em nome do Senhor da Decomposição A fé de seus chefes permanece dividida Kaysk contaminado a maldição Mornhau Pois por não se comprometer totalmente com seu patrônio repugnante O niilismo do Transmorph ou em vergonha Afirma Kaysk Também te envergonha aos olhos do Nerdgo Encerra a discussão Vou encerrar a discussão Põe um fim a essa insanidade e silencia qualquer debate religioso adicional com violência bruta Porra Apoiar Mornhau em vez dos ilusos Kaysk Deixou o país de todos chateado Mas eu não apoiei ele, velho Eu não apoiei ele É foda, velho Férias da Praga A morte é necessária Maior presente de Nurgle a todos nós Pois em seguida vem a alvorada de uma nova vida Que vem ao mundo se contorcendo, cheirando e babando Limite recruta mais um E ataque corpo a corpo mais quatro Para Grande Impuro, Altai Militar do Caos Fera de Nurgle Ongul Plútrido Cria de Nurgle Trolls Bilhares Dragão Sapo E Moedor de Almas Põe esse aqui que vai colocar o Feitiço aí pro lado pros Grandes Impuros Cria de Estela, as bênçãos de Nurgle Favorito de Nurgle Já alcança, filho? Caralho Prima, Nurgle Rua, chaco Nurgle Nurgle Ongul Vão vir para cá, parece que estamos tendo desprezida Vem pelas Vem pelas, Tavikão Vem pelas 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 Isso é desculpa! Pegue o que você consegue, efecione o resto! Fedor Fétido Cedo ou tarde, o odor putrido da decomposição E praquece até mesmo os combatentes mais calejados Ao ponto de eles privarem Do ímpeto de seguir lutando Na verdade, passei ao Fedor Fétido Que vai tirar oito lideranças dos inimigos em volta Vai o vampirismo aqui E você aqui É, tô com 20 dominantes Vai gastar Eu pegaria mais esse daqui Porque pegar mais senhor de guerra Não teve exército pra montar vai ser difícil Porque no outro que é um carinha Esse exército daqui Eu tenho Um cara a distância e um mago Eu poderia pegar Esse carinha aqui Ou eu deixei ele pros outros exércitos Eu acho que eu vou fazer isso Deixa eu ver qual peixe a gente pode fazer aqui Pra Aumentar a renda Não tem nenhum decreto Que aumenta a nossa renda gerada pelas construções A gente pode fazer Tem que colocar esse decreto aqui A alteração da peste E chance de espalhar peste aumentada E aí eu faria Um decreto Esse aqui De desmanutenção é muito bom também Esse então é abençoado Tem efeitos fortalecidos Um 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 30% É bem tentador Mas vai durar pouco tempo Vai dar pra fazer esse e esse e esse E aí a chance de espalhar 45% Uma das habilidades Uma das habilidades do seu chefão é espalhar mais de 20% de exército Qual que é Qual que é fazer isso? Não lembro Ah tá pera aqui Ah mas é pro exército né O exército tá um pouquinho complicado Porque mesmo que eu jogue aqui no Tamorkan Não tem Não tem cidade boa Que vai gerar dinheiro perto dele Nem no deserto do Ifrit Nem no deserto do Ifrit Mas não jogando melhor que Tivesse passando de cidade pra compensar esse aqui E se por algum milagre chegar em Norse Que ia ser bom né Não sei Mas eu acho que vale a pena jogar o de manutenção talvez então A gente vai acumular dinheiro de qualquer jeito A gente vai acumular dinheiro de qualquer jeito Então a gente pega esse daqui não Acho que esse daqui não Mas pega esse daqui Com a duração Aumentar de mais um turno E a chance de espalhar em 20% Aumentar a duração de mais um turno A chance de espalhar é meio que relevante Porque Não tem pra muito onde espalhar Tá indo Os perdem pra 1800 Vai durar um tempinho aí mas já ajuda Daqui a pouco eu pego 200 Já lanço outro O Nergo é assim mano Tem que ser doença e tremendo doença Tem que ser doença Tem que ser doença Se eu for sair do ponto claro caiu E agora a gente vai pegar aqui A palície de Zambaijinha E a gente vai fazer A gente vai fazer O que que eu ia fazer Não diria que ia ter pegado outro caminho Esse vai ser inutil fazer aqui Sim eu cometi erros amigos Eu vou mandar crescimento, munição, vinte magia, vai prestar também, eu vou mandar um deserto do híbrid lá, com reposição, reposição, armadura, e tempo de ciclo para cada você esbarre em alguma coisa útil. Você pode colocar, deixa-me ver, maldição do leproso, quando o Arcanista fala, seus seguidores são agraciados por resiliência, e todos os inimigos observam apavorados os membros dele defiando e caindo. Prefale o mundo, adapta ou morre! Uma construção e quase foi tudo. Deixa o decreto de espalhar a peste, e é isso. Tinha uma peste que eu adorava, antigamente, na estrutura da habilidade do Kaiskes, vou usar na próxima turn. Uma habilidade que eu adorava de peste que tinha antes, que era um sintoma, que toda vez que ela espalhava em alguma região, você ganhava 150 de render, era muito bom. Eu sempre gostei da mecânica de doença, eu só queria poder nomear elas, que eu achei legal. Dar uns nomes bem bizarro para as doenças, tá ligado? Nome de meme... Aí apareceu aqui, você contraiu, sei lá, Trollface. Mas para nomear as doenças, é incrível. O furo colérico. Há anos que os minhocos emitem um zumbi do citador de uma nota só, então é uma surpresa ouvir-los repetidamente e vociferar uma melodia desorganizada e fragmentada. Eles esperam que você faça a regência musical deles. Eu não vou pegar um peixe lento, mano. Tá bom sim, velho. Os NPCs têm um raciocínio lento, então esse processo pode ser torturante, mas você acredita que consegue ensinar um canto de invocação básico a eles. Gente, você que está esperando essa campanha que eu tivesse a oportunidade de derrotar a Elspeth em campo de batalha conforme a história pede do Tamorkan, eu peço desculpas a você pela incompetência do Império, tá? Porque mesmo que venha mais um Sr. Lendária, o Império não consegue se segurar, velho. Eu tenho certeza que foi um Festus, eu tenho certeza, velho. Ai ai, mas é isso, gente. Por isso que eu queria jogar essa campanha multiplayer, velho. Espera aí que eu não tenho tempo. Sem pena, é uma vergonha. Eu tenho certeza que foi o próprio Gower Franz. Ia ser engraçado, tá? Ia ser engraçado, tá? Se for ele ia ser engraçado pra caramba. Eu acho que vou fazer esse deck de aumentar a vida de recrutamento, porque eu posso entrar daqui e ir para o Império. Tudo que pisa nesse monte de ficulento de ração digital logo submerge e apodrece. Então, a criação é antecedida de morte e decomposição. Piso de recrutamento, menos 10% para a província local. Piso de recrutamento, mais 5% para todas as unidades do exército da província. Essa aqui também. E antes que eu esqueça de usar a parada... Aqui. Eu preciso esperar o Fest, mais 20% para todos os exércitos. Aqui a gente vai botar mais vida. Piso de recrutamento, mais 20% para todos os exércitos. Maggot Lord. Maggot Lord. Maggot Lord. E agora? E agora? Eu acho que vou entrar nessa montanha dos anões aqui, hein? Agora. Minha salvação... continua. Minha salvação... agora! Nós precisamos de preparar! Aqui é a saqueando, né? Aqui é o realizante de saque e o outro saqueando povoados. Me encha de orgulho Para mandar essa mensagem tem que mandar Resgatar o nome do item que você quer A mensagem que você quer que seja lida na tela Nelly boa noite O Império ta vivo ainda Quem morreu foi o Orpest Pacto de não agressão Eu não vou voltar aqui então por mim de boa Pelo menos não por hora Será que os desenvolvedores não conseguiram Fazer um método de auxiliar a máquina Nesse tipo de campanha de facções Sei lá Você é vergonha Profissão É hospit ai Todos esses itens da loja Vocês conseguem mandar mensagem Se quiser mandar alguma coisa Pra ser lida pelo bot ai Pro 문衣 Pro visual Vibre 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 Paral Vibre Rangindo e fura nos olhos e descreve o Fimir Ketizaki afindirá que é interrogando seus companheiros De tribo em busca de informações E realizando experimentos mágicos em seus semelhantes Ketizaki afirma que os Transmorgos Devem estar escondendo algo Embora seus métodos de investigação possam parecer extremos Ele aprende a desejar de descobrir o que é essa coisa Vamos apoiar o Fimir, vai Caraca Lula Tem que ter o Lula sempre, né? Lula da Lamúria está enfurecido Ataca Ketizaki em fim de iraque por violar sua privacidade Ok, gente O nome do herói do lobisomem Era pra estar assim Lula da Lamúria, só que no painel Que a gente recrutar ele Tá Mornhau Ou seja, o nome tem tradução Só não aplicaram Bem que eu tava achando estranho esse nome mesmo As coisas que a Ketizaki Foi feita por um turno O que acontece, gente? Ele foi curioso Muito caro o Troll É muito caro o Troll É muito caro o Troll É muito caro o Troll Valeu Secondo Provento Eu nunca acusou Eu poderia ter aqui Mostravos Entendendo Os chameis Quanto Para eles Para ele Quando Eles 都 Eu vou dar uma velocidade pra você Defesa corpo a corpo Desenvolvimento para todos Eu não estou perdendo nada aqui Eu preciso liberar esse cara aqui agora Porque ai eu vou enfrentar com um dos vampiros Ele começa a ganhar pontos Então eu vou liberar esse cara aqui gente Grooke Moor 3 chifres Quando as hordas de feras rugem e famintas por batalha A feitiçaria negra auxiliará em sua matança Chega ai amigo Grooke Moor 3 chifres junto a sua causa Grooke Moor é um chamão ululante nascido de uma Magia mais selvagem e terrível e contável cicatrizes Que transformaram sua pele em uma tela manchada Marcando-o como um veterano Sobrevivente de mais batalha do que ele jamais Esperou fazer parte Essas tribulações intermináveis o deixaram exaurido pelo medo E pelo cansaço dos séculos Mas Grooke Moor mais uma vez Se vê arrastado para o combate Pelo ulular de seus semelhantes Eles marcham para a guerra com a doce promessa de carnificina E carne E se Grooke Moor espera evitar a ida de seus superiores Ele não tem escolha se não se lançar na batalha do lado deles Ok Ataque e mate um homem Esse é o melhor, faço de novo e de novo é o melhor O homem está rindo o decoente de sagas da facção toda E atitude de sagas que causa mais 2 de corrupção de Nergo Para o exército O homem está rindo O homem está rindo O homem está rindo Um negócio de escola de magia Envoluíro O xamã amplifica as partes selvagens e animaleses Da psique do inimigo Até que eles não passam de bestas ganindo Fúria veloza O xamã ambulante inflama a vontade impontrolável De esportar gerar os inimigos E como resultado a manada avança investida em uma multidão Com o hunt E... Maré é viu que é a melhor magia para mim Com certeza Maré é viu Pois os seres pérfidos que se alodham no matagal decrépito e infestam o inimigo E evasão para fechar Você não vai ficar nesse exército ai Mas você pode ficar por aqui Eu provavelmente vou recrutar aqui Algum exército Algum exército O que você perdeu ai Você quase não perde batalha então nem sei o que você perde O que você perdeu ai Você quase não perde batalha então nem sei porque você perde A força destrói essa salvação. De fato, que vete. Não! O Urgo terá sua alma! Tanto desespero! Corre, rapaz! Dominância através do descanso! Armadura... Eu sou ascendente! O que eu perdi aqui? Zegui reclamando de mim, jogando de anulho do caos. Cinco morteiros na batalha de busca e um trem. Detalhe, mapa de gargalo. Defiler, guerreiro favorito! Vamos melhorar esse daqui. Esse daqui também. O que mais? Treiticeiro do Caos de Nervo... O que pode ser? Foco de Pedras Dimensionais. Inclusive achei um mod muito bom para essa construção aqui. Eles transformam essa construção em um negócio que faz aquela função de se adaptar ao clima. Então se você construir essa construção no level 3, ela transforma clima vermelho em clima laranja. Aí no level 4, clima laranja fica verde e clima vermelho fica laranja. É bem legal a ideia. As Pedras Dimensionais são as ratoeiras dos homens ratos. No fim das contas não passam de almas miseráveis e desnutridas. Vai essa bagaça aí. Permite reposição do território inimigo para o exército atual de Ezra Raio de Perdição. Bom também. Essa é uma reposição, né? Olha que reposição boa. Para encher um troll... Para encher um troll, que são duas entidades, eu levaria 23 turnos. Rapidinho, pô. Rapidinho. Vamos lá, vai brincar um pouquinho. Ela é de um pouco mais... Olha ali em que esta neve está cheia, não chegou nem a linha. Eu vou colocar as tropas. Socorro. Prostos 770 em vez 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 em vez. Que temos o mundo? Máhito Demac! A gente pode de vez em 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 vez. Vamos ver o Time. Vamos ver o Oralingar aqui. A primeira mão do caos que eu vejo com a armadura verde Mas ficou legal Bacanatos que a gente enfrentou Nosso grandinho puro, lindo e maravilhoso Nosso bonito amado de festeados Demons obey! Enemy dies! Enemy rots! A partir de feste Onde a gente está O que? Estou atendendo ao deus! Aliás! Vou mostrar os Trolls da Bíblia, gente! A história de Trolls da Bíblia é bem legal. O parasita que o Nervo corrompeu os Trolls Ele está devorando a carne interna dos Trolls Só que como o Troll se regenera, o Troll nunca morre Então ele fica gerando as doenças mais terríveis lá dentro Opa! Opa! Vamos aí! O perna! F follow-up! Retá-las! Lo Farrom! Descubbouro-proxos! Rescubbouro-proxos! Blancers! Descubbouro-proxos! Ejeton, Dolan de Anngeta Descubbouro-proxos? Descubbouro-proxos! A CIDADE NO BRASIL Vámonos! 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 Machado! Não! Não! Machado! Arosa! Vamos lá! Machado! 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 Movistar! Machado! Eu vou ler outro aqui. E esquece se seja o Sigmar ai Você é duvido coletivo O coloured é o Alcâre A Mãe A Mãe O que você usa de ser o Alcâre O que você pensa a me som quando está Júpiter A Vida E silicone A Mãe E não tiveram a casa Eu não estou esperando até que a botada fique à linha para tirar Acho que eles têm uma função de virar um bilhete Espero que seja isso consiga-se Para você Para eu atirar um fantasma Criança A vocês Deixas Mais Sobre-se Crianças Eu fiz um! O que é que ele está fazendo? E tem aquela versão de Lobisomem que é o de Slanesh que tem no desenho da Hora da Aventura que é o Lobisomem do Abraço Pra quem já se desenhei, vai lembrar o que eu estou falando E o Finn é infectado por os viúdos do Lobisomem do Abraço Aí ele sai abraçando todo mundo Nurtro Host Record for deconstruction Faster Vamos aumentar aqui um barco de margelinha Eu tenho 700 negócios para gastar, mas todas as minhas doenças da Equal Down Se eu fazer uma doença que cobre tudo isso aqui eu ganho um bônus A quantidade de peixes é ter novos sintomas abençoados da peixe de sintoma Então eu tenho que fazer mais, espera ai Vou liberar novas coisas E ai, quem foi abençoado? Não mudou nenhuma Não mudou nenhuma Vou fazer mais um Desse aqui Acho que esse eu não fiz ainda, na real A copa dessas árvores guarda pombos rançosos feitos de matéria orgânica Esses frutos apodrecem a Thais Sermos Nurglanos Cuja transformação em pulpa já começou Mas doido é quem botou um navio com rodas em Num? Mano, essa unidade é a única que eu não entendi Por que veio para Num isso? Essa é a minha invenção de Marimburgo Faz sentido pra mim, não encaixa É, o final é a minha invenção de Marimburgo É, o final é a minha invenção de Marimburgo É, o final é a minha invenção de Marimburgo Até hoje não esperamos que ela botarem Hellstorm em carroças? Não, deve ter Covardia no campo Cais que o contaminado e roubem sua tenda em mim é uma raiva incrédula Acusando o grupo Mortarishift dos outros mais covardes Durante a sua batalha mais recente Ele afirma ter visto o chamão anulante a se esconder no combate Recuando enquanto os cavaleiros de Cais Que avançavam corajentamente enquanto procuração dos inimigos Cais que pede despreza do tal comportamento covarde Cais que despreza do tal comportamento covarde E exige que o grupo Mortarishift punido Vamos criar essa catégia aqui, mano Explica essa catégia mais ampla e o lugar dele nela Para ambos os chefes Vamos colocar com ele também Não, mas vai ficar com ele Todo mundo Ele vai ser um perigoso Ele vai ser um perigoso Entra aqui para o loot Tamagot! Quere-axo-arithus. Brincadeira! Torgalos! Ah! O problema é de atacar o Império E pra atacar o Império, amiguinha, só vai precisar de coisas Por que que tá tão caro essa galera aqui, velho? Porra, contar um marcanho e recluto por mil Caramba Tá muito caro esse reclutamento Mas não é esse 10% Que nem ferrando, porque ele tá pesando tanto Caramba Tem visão de NUM? Tenho O Vlad pegou 10% é mais da dificuldade? Eu não tirei isso não Acelerando Você é overrulhado Eu quero matar meu sapo Viren Storn Viren Storn Viren Storn Sempre pronto para um conteste de cabeça Hummm Ah Jovem O Velho 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 Preciso de Zarnagrund. A marcha de Damburkan promete muita riqueza para os Dauizargan, ansiosos e corruptos. Obviamente todos da capital estão ansiosos para lucrar. Para lacrar ou não é lucrar mesmo? Para lacrar ou não é lucrar mesmo? Não tem ninguém na Torre do Krak. É estranho esse aqui. Será que é o chefe do Tamanca que reduz o custo? Não. É, sei lá. Ovelhinha de Visão Pana Peste é contaminada. Aqui ó. Quero chamar a tecnologia. Total de agraciação mais 150 quando a peste é disseminada para regiões de força sob seu comando. Isso é muito bom. O que eu estava querendo? É isso que eu estava querendo. Madur ou Barriguinha Mole ou Barriga Mole. Tá certo. O Leite foi uma invenção feita em cooperação com o nome Marenburgo. De fato faz sentido na Lorister em alguns. Os vampiros. Não tem certo. Esqueci de atacar alguma coisa. Os vampiros. É foda, é foda. Esqueci de atacar alguma coisa. Os vampiros. Esqueci. A cor do Epidemias é a mesma cor do do Tamanca. Do Ulf, praticamente Bichinho do Amor Se eu sentisse em Santa Peste, eu descobri um novo parasita sanguíneo que faz com que eu fizesse infectado e se apaixona perdendo a mente. Ah, isso que eu já vi, na verdade. Vamos pegar... Relação Morda Contagiosa Bulbões, Granhos, Sangue, Triplo Mas o grande livro de Grudges Estou lendo, rapaz Cadê? Relação Eu estou a pegar pela receita de 11 meses, valeu pelo apoio Bolas, Melecas, Cusa e Lepra, Urticária, Febre e Puruência. Rezo para o avô com deferência. Taxa de reposição é 5% Tem rebelião aqui, hein? Meu... Meu pai Não Vou avançar para cá, mas não esperar essa rebelião Eu acho que está bugada ainda Eu acho que está bugada ainda, como eu... Estava meio dito Eu acho que o nome que passaram de Barriguinha Molha aí... Encaixaria com o outro Arauta de Nervo Mas acho que vou pegar um Feiticeiro só para mudar Deixa eu ver quem que é o próximo depois desse Nossa... O fã de Belly Belly é foda, né? Há chance. Que caram de dor... O inferno pôr. Uma dor... Barriguinha... Olha quem acontece o barriguinha aqui Barriguinha... E mole. Aí eu vou liberar esse outro cara aqui também Cargan o louco, não há fim para os horrores, vis que a loucura pode levar alguém tão vil a cometer Vou liberar campeão aspirante Cargan o louco se junta a sua caos, algumas histórias contadas em tabones obscenas ou sussurradas em pequenas cidades Descrevem Cargan o louco como a personificação do próprio caos Dominada por delirios e insanidades, esse indistinto guerreiro do caos é glorificada pelos poderes destruídos Atraem os mais fervorosos adoradores de sangue e carneficina para sua bandeira, causando estragos no reino mortal Embora mergulhado em uma frenesia sanguinária de sua própria criação, Cargan não está sem direção Ele lidera seu bando contra as forças da ordem onde quer que apareçam Ele se compromete com qualquer causa que conduza ao coração de um violento massacre Quebra-ossos jurado Matar sozinho raramente é suficiente para satisfazer esse lunático Após a batalha, aquele massacre se tiver concluído, tudo ou mais em seu caminho deve ser devastado ao chão Alcança o movimento, mas 25% é devastado por um lado Muito bom, tá? Estilo destruídor Maravimento Expecдиado Doce de uma bolsa O que é o colo em uma ordem? O verdadeiro estrategista inspira todo o seu redor Encoragem de aliados e atos crua e brumente negligentes Dimensão da hora de liberança mais 25% Efeito da hora de liberança mais 5% Efeito da hora de liberança mais 5% E você vai pegar também Qual que eu peguei para... O outro que estava por aqui Eu tinha outro desse aí O outro acabou fugido Vamos pegar o comandante do caos Um líder capaz de gerir as forças do caos Uma situação mais desesperadora e necessária No campo de batalha Aumentar o salário de liderança 25% Que vai combar com isso aqui, tornando animais 50% E a habilidade de aguentar a morrer Para nossos aliados aí Pode colocar aqui, armamento Armadura E você vai lá para onde está esse maguinho Se bem que você vai ficar redundante Dois magos Vai ter esse carro aqui lá Como é que eu vou isolar desse carinha aqui Bonitinho Estou muito gostando Já fiquei gostando Eu também lembro de você ter dado a recebida na última live Lembro até de ter agradecido na verdade O que você tem que dizer ao Master dos Hosts? O cara está aí ganhando com as tragojas do nada Agora passei o turno de novo e não ataque os vampiros É isso mesmo? Caralho 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 O que é isso? As lâminas estão sendo bem surdidas em enganar o Zang, é isso. Só pode ser isso, né? Depois eu vou para o Purple... Velocidade... Divide-los! Ainda assim eu vou matar um sapo, caramba! Vou botar para não perder um sapo, gente. Leader of Blight! The Blight Lord's Wrath! Warriors of Neville! Grupa! Warriors! We love the sick! Form a wall of virility! I can't show you! For decay! The Blight Lord's Wrath! Spread Nergal's love! Taliban... Follow! The Taliban... Lurches! Plague Sword... Ready! Plague! Plague and Filth! I can't show you! I can't show you! I can't show you! Now! For the Maggot Lord! Warriors of Nergal! Chosen of Nergal! Nergal guides us! It's in a real world! May these. Yeah! Bones! Bones! Crips! A bunch of ju趕! Bones! O que é isso? Seize aqui. Plague! O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Eu quero que o chão E aí 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 Trabalho! Sledge! Trabalho! Trabalho! Distarção! Rot! Agile! Burn it all! Trove! Of! Destruction! Activazione! Iride Otrie! Dio! 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 Restore! Addia ombra! Achille! Afeira! Subra! Subra! A CIDADE NO BRASIL o 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 essa condição é que ela tem que estar com crescimento de 5 ou mais para aumentar um bônus ai Entra então, você está o 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